Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico e hoje eu vou responder a um amiguinho nosso protestante que ele falou assim, que é de extrema medida, desfacetez, que os católicos agem como se Jesus morrendo tivesse deixado um testamento para a igreja católica delegando uma sucessão histórica, ou seja, que ele tivesse transferido à igreja católica autoridade, sendo que ele vive Ora, ele tem todo o poder, né? E a igreja católica usurpa, faz a apropriação indébita do nome de Jesus Vamos ver se isso é verdade, entendeu? Porque olha só, o problema é que todo protestante, ele se acha igreja, entendeu? Ele acha que ser templo do Espírito Santo e igreja é a mesma coisa Ora, a Sagrada Escritura diz que não é, né? Em Efésios 3, versículo 10, diz que é pela igreja que se conhece a infinita diversidade de sabedoria divina Já em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja é sustentáculo e coluna da verdade E Paulo recomenda a Timóteo que não se afaste da igreja Ora, como é que o cara pode se afastar de si mesmo? Né? E os discípulos, né? Já diz lá em São Mateus 18 Que os discípulos se aproximaram de Jesus E Jesus fala que se seu irmão, no versículo 15 do capítulo 18 de Mateus Se seu irmão tiver pecado contra ti, vai repreender-o Né? Se não ouvir, se, né? Se ele não te ouvir, você resolve entre duas ou três pessoas Aqui já denota que são um grupo de pessoas Se ele não escutar esse grupo de pessoas Faça, né? É escutar a igreja, leve o caso à igreja Se ele não ouvir a igreja, você já pratica como um pagão e um publicano Mas qual é o problema? É que o protestante, ele se acha igreja Porque ele acha que ele é Deus É egolatria As cartas apostólicas, São Paulo diz que a igreja é o corpo de Deus E por quê? Porque é uma coisa que São Paulo viveu Quando ele estava perseguindo a igreja No caminho de Damasco Você lê lá no ato dos apóstolos Que Saulo devastava a igreja E perseguia a igreja Está lá em ato dos apóstolos, capítulo 8, versículo 3 E quando São Paulo está no caminho para Damasco Jesus fala no versículo 5 do capítulo 9 Você me persegue, Paulo Ora, Paulo estava perseguindo Jesus Para Paulo, Jesus já tinha morrido Não estava nem na terra Não fazia nem parte da história Paulo perseguia a igreja E Jesus se identifica com uma igreja Mas como eu sempre falo O protestante, ele tem uma egolatria E vem da parte do diabo E o diabo quer ser Deus Por isso que o protestante diz que ele é a igreja Por isso que ele diz que ser templo e igreja é a mesma coisa Porque ele não quer ser membro Ele não quer ser pele Ele não quer ser irmão Ele não quer ser igreja Por inteiro Ele quer substituir Jesus Foi isso que o Lutero fez Ele tirou a igreja e botou o homem no centro Aí ele vem e fala que a igreja nunca teve liderança Ora, Deus, capítulo 13, versículo 17, fala Seja obediente a vossos líderes No ato dos apóstolos, capítulo 20, versículo 28 Diz que há os bispos constituídos Para pastorear a igreja de Deus E no primeiro Coríntios 12, 28 A igreja constituiu primeiramente os apóstolos Segundo lugar os profetas Terceiro lugar os doutores E finalmente ele fala que tem o dom de governar Ora, se a igreja tem o dom de governar Entendeu? É porque, e está mostrando aqui que tem uma hierarquia Por que diz que a igreja não teve liderança? Teve até uma criatura que falou Que Deus deu o dom de governar Mas não deu o dom da liderança Para os apóstolos Isso é um absurdo Meu Deus do céu Cara, o cara estuprou meus olhos Quando ele escreveu isso Sinceramente É um insulto à inteligência das pessoas Entendeu? E o que que acontece Jesus, ele disse Sobre os apóstolos Quem vos ouve a mim ouve Quem vos rejeita a mim rejeita Ora Você vê que teve lá os judeus No capítulo 19 de Atos Versículo 13 ao 16 Que eles tentaram exorcizar lá Invocando o nome de Jesus Não conseguiram nada Porque eles estavam fora da igreja Por que? Porque eles eram pagãos Porque eles se recusaram Ao ver a igreja e os apóstolos Como diz lá em Lucas capítulo 10 Versículo 16 Quem vos rejeita a mim rejeita Entendeu? Mas eles insistem Que a igreja é um grupo de pessoas Porque eles dizem assim, né? Onde quer que se encontrem Dois ou três reunidos Em meu nome eu estou com eles Gente, isso é uma deturpação do evangelho São Cipriano de Cartago Que morreu em 558 Já respondeu a seresia Diz que Esses são falsificadores do evangelho Que pegam o que é dito Esquecendo o que foi dito antes Leia antes que Jesus está se referindo a quem Quem se encontra Dentro de que? A igreja E reunidos em quem? Como um acordo Como é que você quer ser Reunido em nome da igreja de Jesus Em desacordo com a igreja de Cristo? O senhor quer falar A sua igreja E dirige a palavra A aqueles que estão na igreja Porque foi Cristo Que instituiu a igreja Entendeu? Então as pessoas tem que estar Dois ou três Unânimes Dentro dessa igreja Porque isso acontece Já disse São Cipriano de Cartago Irmãos caríssimos Porque não se bebe A fonte da mesma verdade Que se busca Por isso é que eles dizem isso Eles querem Que a cabeça Nem observam Os mandamentos de Deus Por isso é que eles vivem Nessa desunião Nessa discórdia Entendeu? E rejeitam O nome de Cristo Eles rejeitam Que a igreja Teve um Apesar de todos os apóstolos Terem o mesmo poder Que havia uma só cátedra Para comandar aquilo tudo Eles acham que A igreja viu Anos e anos Cada apóstolo Cada um Bolando as coisas Na sua cabeça Isso é completamente ridículo É o cara ser muito burro Pelo amor de Deus Entendeu? É a pessoa Simplesmente achar Que em 1367 Essas igrejas Que viviam separadas Por todo o império Sem uma liderança Definida Resolvessem escolher Os livros todos Da bíblia De 100 evangelhos Eles por uma coincidência Do caramba Escolheram apenas 4 Sem nenhuma autoridade Para confirmar isso Tendo a única autoridade Para autenticar Isso é a bíblia Que é inexistente Né? Cara É o O E nem a bíblia Contém o cano da mesma E essas mesmas pessoas Que montaram a bíblia Eles dizem também Que não a segue Faz sentido para você? Para essa gente faz Entendeu? Essa gente que quer Tripudiar Da palavra de Deus Da verdade Eles fazem isso tudo Eles não tem compromisso Com a verdade não Eles acreditam Piamente Que houve uma grande Apostasia Ora meu Deus do céu Então a lógica deles É que depois que Jesus Cristo E os últimos apóstolos Morreram A igreja ficou ao léu Ora meu Deus do céu Então as portas do inferno Prevaleceram pela igreja Né? Uma vez que o protestantismo Só surgiu em 1517 Ele não pode ser a restauração Do primitivo Do puro Né? Ora O cristianismo tem que ter Continuidade histórica Ou não é Com o cristianismo Jesus falou Eu estarei convosco Até o final dos tempos Jesus não falou Eu vou tirar férias O protestantismo Ele tem que ser Necessariamente Parasita do catolicismo Isso é óbvio Entendeu? Até porque Gente se não Como é que o protestante Olha a mentalidade protestante Como eu já falei Em outros aqui Se cada apóstolo Abrisse a sua igreja Quantos teriam antes de Lutero? E se não tem Uma autoridade única Como é que eles vão falar Sobre aborto Casamento gay? Entendeu? Como é que o batista Vai censurar o metodista? Ou o perviteriano? Ou sei lá o que O testemunho de Jeová? Ou o espírita? Ou todas essas raças gnósticas E sei lá o que Das contas Essas heresias gnósticas Que voltam aí Essas mentiras Dos adventistas Do sétimo dia Como é que eles podem censurar isso? Se todos estão certos Todas as doutrinas Estão certas Ninguém está errado Isso é um pinel Entendeu? Não A igreja sempre foi fundada Sobre os apóstolos Em Pedro Como autoridade central Visível aqui na Terra Para que você tenha uma única cátedra Isso é óbvio Mas Naqueles que querem a desordem A anarquia E são os filhos do diabo Isso nunca vai ser Claro As coisas que são mais óbvias Do catolicismo Desde o princípio Que eles não Buscam saber Porque eles mesmo são A verdade Aliás a verdade não existe Para eles Eles jamais vão saber disso Então esse fica O meu recadinho católico aqui Paz e bem para todo mundo E até a próxima Amém 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 Amém